Muito legal que você já tá aí escolhendo a sua picape semi-nova aqui na Santa Emília Toyota, tem várias opções pra você e preço muito legal, o Fabinho separou pra você essa daí, que é uma Hilux SRV Flex 4x4 automática de R$ 93,900 por quanto? R$ 90.900, Alex. HR-V EXL completa de R$ 81,900 por quanto? R$ 79,900. E pra fechar, a Gran Vitória de R$ 55,900 faz quanto? Oportunidade, R$ 53,900. Anel Viário Contônio Sul com a Fiusa, 2132, 2132, vem aproveitar.